Uma loja que tem tudo dos costumes gaúchos é a Pampa Estilo do Sul. Artigos para chimarrão, artesanato, vestimentas típicas, selaria, CDs, chapéus, botas e bombachas. Se você é um legítimo gaúcho ou gosta dos artigos, visite Pampa Estilo do Sul na Fena Sul. Nós estamos aqui no Pampa Estilo do Sul, com certeza na Fena Sul não podia faltar. Aqui você vai encontrar vários produtos lá do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com o André que ele vai falar um pouquinho para nós aqui. Aqui na nossa loja você encontra, além da bombacha, você encontra a bota, você encontra o fala de lã crua, típico do gaúcho. Você encontra tudo em chimarrão, erva mate. Você encontra também decoração para a sua área de churrasco, artesanato em geral, a mala de garupa tão tradicional. Aqui ó, o gaúcho botar os seus pertences, vai ali no maninho, compra um salame, põe o salame e sai aqui, põe a erva, fumo de corda, para passear em Campo Grande. Aqui também trazendo a nossa tradição, nossa cultura. Vocês estão vindo de onde? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria lá, vocês têm fábrica? Nós somos lojistas, lojistas. Então tá, então tá aí o convite, faz o convite pessoal que estiver assistindo, vem visitar vocês aqui. Não, convidamos todos aqueles que se identificam e gostam um pouco da cultura do sul do Brasil, a passar aqui na Fena Sul, verificar produtos, couro, nossa loja é uma loja típica, bem autêntica, vai cortar tudo do universo gaúcho aqui. Legal, vai poder tomar um chimarrão também? Com certeza, com erva mate, ponche verde, olha aqui, Tietchan, padrão a erva.